Salve galera, beleza? Tudo bom com vocês? Clériston Alves aqui, beleza? Galera, hoje eu tô com uma notícia top pra dar pra vocês. A Yamaha está lançando um pack novo, tá bom? O que a Yamaha fez? Deixa eu só contar pra ficar bem mais fácil, né? A Yamaha juntou todos os packs que a gente vem fazendo aí no decorrer do tempo, né? Pra linha X e Gênesis, tá bom? Juntou todo esse conteúdo num pack só. Olha que maravilha, como ficou fácil! Então você pode baixar esse conteúdo, instalar todos os packs de uma vez só, entendeu? E o pack ficou menor também, não ficou tão grande, tá bom? Assim possibilita você de colocar outros packs juntos, tá bom? E também tem uma promoção bacana aí, deixa eu falar pra vocês. A Yamaha está dando um pendrive, tá bom? De 8GB na compra do SX700 ou SX900, beleza? Então você comprou aí o seu teclado lá na loja, você vai ganhar um pendrive já com o Total Pack BR. O nome do conteúdo chama-se Total Pack BR, tá bom? Então vai ser um prazer ver você tocando aí, gravando seus vídeos, se divertindo com esse conteúdo bem bacana que a Yamaha está lançando agora, tá bom? Total Pack BR. Ah, aproveitar que você está aqui no vídeo, né? Que maravilha, você já clicou aqui pra me assistir. Então eu vou tocar aqui algumas músicas usando o Total Pack BR, tá bom? Então vem comigo, fica aqui no vídeo, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!